Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra primeira edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira, a primeira edição da semana também, então uma boa semana pra você que a semana seja repleta de realizações na sua vida pessoal, no seu trabalho, enfim, que você consiga realizar aí todos os seus planos pra essa semana e que o Vasco no meio da semana contra o Boa Vista dê um respiro pra gente, porque realmente tá irritante assistir o time do Vasco jogar a gente vai conversar sobre isso aqui, tem explicações do Marcelo Cabo que já está pressionado, a gente já tá vendo aí nas redes sociais a torcida perdendo a paciência com o treinador, o Vasco não consegue jogar bem algumas partidas já, acho que no mínimo 6 partidas que o Vasco não consegue jogar bem, vamos falar sobre isso, sobre Matias Galarza e sobre a transmissão de ontem na Rede Globo o Vasco liderou a audiência, a Globo ficou ali em primeiro lugar durante todo o período em que o jogo do Vasco foi exibido mostrando mais uma vez a força da torcida do Vasco, mesmo com o time, essa M toda que a gente tá vendo aí e disputando a Série B vamos falar disso depois da vinheta, a vinheta rodou agora Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, deixa o like aí rapidinho se você puder eu sei que você tá irritado com a situação do Vasco, eu também estou, mas enfim, o seu like ajuda o trabalho a ser divulgado aqui pra mais vascaínos se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vamos aqui começar a falar sobre o nosso Vascão vamos começar falando da transmissão da partida de ontem, um empate entre Vasco e Ponte Preta, 1x1 mas um jogo muito ruim do Vasco, né? E a partida ontem foi exibida em rede nacional pela Rede Globo a Rede Globo também transmitindo agora jogos da Série B do Campeonato Brasileiro isso por conta da força da torcida que tem Vasco, Cruzeiro, Botafogo, enfim, esses gigantes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro e a troca da Série A pela Série B do Campeonato Brasileiro não interferiu nos resultados da Globo na sua audiência Ponte Preta, 1x1 e Vasco, 1x1 deixou a emissora na liderança durante todo o período em que a partida estava sendo transmitida a partida teve uma média de 17 pontos na audiência chegando a picos de 20 pontos o SBT que ficou no segundo lugar na audiência marcou apenas 7 pontos então mesmo o Vasco jogando a segunda divisão com um time que não empolga, com um time que irrita o torcedor a audiência foi lá em cima mostrando a força do torcedor do Vasco torcedor que faz tudo por esse clube, torcedor que está sempre disposto a ajudar, abraçar o clube mas infelizmente dentro de campo o time não consegue corresponder a essa ajuda da torcida e mais uma vez decepcionou, mais uma vez irritou o torcedor que ontem parou ali no seu domingo parou tudo, ligou a televisão para assistir o clube e mais uma vez acabou ficando chateado, decepcionado e irritado com a atuação do Vasco mas fica registrado aqui a força da torcida do Vasco que fez a Rede Globo liderar durante toda a audiência de domingo mesmo a partida sendo de Série B do Campeonato Brasileiro parabéns para a torcida do Vasco que está sempre aí disposta a abraçar o clube e essa não será a única partida do Vasco na Série B transmitida pela Rede Globo não na sexta rodada teremos Vasco e Cruzeiro também com transmissão da Globo para todo o Brasil e em breve também outras partidas serão anunciadas, a Rede Globo vai continuar transmitindo jogos do Vasco mesmo com o clube disputando a segunda divisão, repetindo aqui mais uma vez isso só mostra o tamanho, a força que tem o torcedor vascaíno tão maltratado aí nos últimos anos bom e agora mudando o assunto aqui vamos falar da partida, o jogo ontem que foi uma verdadeira M o Vasco não conseguiu criar absolutamente nada e foi dominado pela Ponte Preta a Ponte Preta que vinha ali, agora são seis jogos sem vencer, já vinha de cinco jogos sem vencer vinha com mudança de treinador, o Gilson Kleiner teve três dias para treinar a equipe e mesmo assim a Ponte Preta foi superior ao Vasco durante boa parte da partida eu diria até que durante maior parte da partida o Vasco não mereceu nenhum empate porque o Vasco não criou absolutamente nada o Vasco só fez o gol porque o Camilo numa infelicidade do jogador da Ponte Preta meteu a mão na bola dentro da área, o juiz marcou pênalti e aí o Germancano fez o gol do Vasco naquele momento abrindo 1x0 para o Vasco da Gama mas o Vasco não conseguiu nem segurar o placar, o Vasco não conseguiu ficar cinco minutos na frente da Ponte Preta porque na sequência já levou o gol de empate do Renatinho enfim, uma atuação desastrosa, uma atuação que liga o sinal de alerta e que se jogar desse jeito, se continuar com esse futebolzinho, com essa falta de intensidade com essa preguiça, muitas das vezes parece que é uma preguiça não vai conseguir subir, eu acho que cada vez mais evidente isso que se não levar a sério a Série B, não encarar com vontade, com garra abraçar o problema, estamos aqui, estamos com esse problema aqui a gente tem que resolver esse problema, a coisa vai ficar complicada e o treinador Marcelo Cabo ontem na entrevista pós-jogo falou em mudanças no time reconheceu ali que o time realmente está muito abaixo nos últimos jogos e falou que deve fazer mudanças já para a equipe contra o Boa Vista e para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro Apesarou muito durante a partida, a gente começou muito bem nos primeiros 15 minutos naquilo que a gente treinou e propôs, com a marcação alta dentro da nossa característica de jogo, envolvemos bem o apontipito chegamos em algumas vezes no último terço para finalizar e não conseguimos transformar essa singularidade em gols e a partir dos 20 minutos o apontipito encaixou a marcação subiu a marcação pressão, a gente teve muita dificuldade para poder sair dessa marcação pressão e aí a gente fez uns 30 minutos finais, 20, 5 minutos e 30, finais muito ruim a gente não conseguiu articular a saída de bola, a gente não conseguiu criar profundidade na equipe e fomos uma empresa fácil, bem envolvida pela ponte preta e no intervalo a gente promovou as trocas e repaginamos a equipe tentando que a equipe voltou bem diferente do segundo tempo e conseguimos subir em produção, fazer um a zero mas a gente precisava sustentar pelo menos um período esse placar de a zero para que a ponte preta pudesse sair mais um pouco e oferecer mais espaço como eles fizeram um gol no momento seguinte mas a gente continuou bem encaixado no jogo e algumas tomadas de decisões eram muito ruins eu pedi muito que chegasse para o lado da área se quiserem esse cruzamento rápido porque a luta de jogadores era muito forte na bola aérea e a gente mais uma vez, no jogo passado conseguimos entrar 38 vezes no terço final hoje a gente entra 40 vezes no terço final então precisa ter um acabamento melhor precisa ter uma tomada de decimal melhor o Vasco precisa se importar mais como o Vasco da Gama principalmente quando propõe o jogo e a gente acabou ali tendo um bom volume de junho chegamos bem, mas o acabamento não foi bom está aí o que disse o Marcelo Cabo e uma das principais críticas que o treinador sofreu foi em relação ao Matias Galarza o Galarza ontem foi entrar faltando 7 minutos para o jogo acabar o Vasco muito mal no meio campo sem meio campo e o treinador não bota hoje que talvez seja o jogador mais intenso desse time do Vasco o jogador que não desiste das jogadas que corre, que luta, que vibra que comete erros também mas que está ali sempre com a intensidade lá em cima tentando ajudar tentando mudar alguma coisa sem aquele marasmo que vinha sendo o time do Vasco ontem mais uma vez o Galarza começou no banco de reservas e foi entrar só na parte final no jogo passado ele nem entrou então é uma coisa que está gerando muita crítica em cima do treinador Marcelo Cabo a gente pode ver nas redes sociais que o treinador já está sendo muito pressionado pela torcida do Vasco a torcida já está insatisfeita com o trabalho do Marcelo Cabo e é aquilo também até comentei no pós-jogo o Vasco vem jogando muito mal há muito tempo talvez a única partida boa do Vasco nessa temporada a única partida que a gente olha e fala caraca, o Vasco jogou muito é isso aqui que a gente quer seja a partida contra o Flamengo foi a única boa partida do Vasco durante toda a temporada porque no campeonato carioca sofreu contra todos os pequenos mesmo quando vencia acho que tirando aquele jogo contra o Rezende o Rezende já estava eliminado até o Cartolouco estava no banco aquele jogo o Vasco dominou também mas tirando esse jogo contra o Rezende todos os jogos contra os pequenos no Carioca o Vasco também sofreu pra cacete foi ali uma nhaca braba então vem a temporada toda jogando muito abaixo teve aquele pico no jogo contra o Flamengo mas foi decepcionante contra Tombense contra Caldense contra o Boa Vista enfim, foi passando de fase ali meio que aos trancos e barrancos e agora o treinador está sendo muito pressionado aí pelo torcedor e se não mudar, se não conseguir fazer o Vasco apresentar um bom futebol a coisa vai ficar complicada pro Marcelo Cabo com toda certeza a expectativa é que pro jogo contra o Boa Vista o Galarza já seja titular nessa equipe que o Galarza comece jogando vamos ver no lugar de quem eu vou ficando por aqui um grande abraço aí pra vocês saudações às Caínas deixa o seu like se inscreva deixe seu comentário até a próxima fui